Música 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 Muito boa tarde, boa tarde pra você Rio Grande do Norte, boa tarde pra você A partir de agora estamos chegando com o nosso programa Conexão RN na tela do povo Potiguar para esse sábado Boa tarde pra você em todo o estado, pra você em Caicó, interior do estado, Natal Mossoró, Curras Novos, TV Acabo, abraço a Cid, TV Acabo na cidade de Curras Novos acompanhando a gente, nosso abraço, nosso muito obrigado. O programa de hoje você vai conferir aí uma matéria em que a nossa reportagem esteve presente a um evento em Caicó bacana, evento dos motoqueiros e também a exposição de carros antigos, você vai acompanhar aí o bate-papo com o próprio etáculo desses carros antigos e no início uma conversa com o patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal que com o evento do motoqueiro a Polícia Rodoviária Federal com a sua equipe motorizada veio participar em Caicó também de orientação ao motoqueiro, ao motociclista de informações, de dicas importantes e essa equipe motorizada da Polícia Rodoviária Federal esteve em Caicó nesse trabalho aí de orientação de parceria com os clubes de motoqueiros presentes ao evento. A nossa reportagem foi conferir tudo de perto a partir de agora aqui no seu Conexão Rien que está apenas começando. Começa agora o nosso programa Conexão Rien na tela do povo Potiguar, apresentação Cardoso Silva comigo na edição produção de Cainan Cardoso, imagens de Jaime Dantas, para você que acompanha aí a partir de agora o nosso programa Conexão Rien, boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte. A primeira parte dessa matéria com a presença da Polícia Rodoviária Federal em Caicó, com a sua equipe motorizada no evento dos motoqueiros na Ilha de Santana, você acompanha aí as motos, a Polícia Rodoviária Federal e um bate-papo aí com um patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal. Agora na tela do Conexão, confira. Estamos aqui nesse momento da Ilha de Santana em Caicó para trazer para você nesse momento o encontro de motoqueiros, carros antigos e na oportunidade a Polícia Rodoviária Federal, que está expondo o seu corpo de motociclistas, podemos dizer assim, né? São motoqueiros, são pessoas que trabalham em motos da Polícia Rodoviária Federal e o Gadelha é patrulheiro, vai começar com a agência Gadelha, é o grupo motorizado da Polícia Rodoviária Federal. Exato, o grupo especializado em motociclismo dentro da Polícia Rodoviária Federal, aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós chamamos de Corpo de Motociclismo Regional. Esse corpo de motociclismo regional, além da fiscalização em si, qual a principal função, tarefa dela? Nós fazemos as patrulhas nas rodovias federais ordinariamente, todos os dias tem motociclista nas rodovias trabalhando, principalmente com enfoque lá na capital, onde tem o maior número de acidentes nosso. Fora isso, a gente participa de alguns eventos, trazendo a conscientização no uso da motocicleta. A gente traz, além dos equipamentos para a exposição, nós trazemos vídeos sobre acidentes, sobre comportamentos que a gente deve ter sobre motocicleta, sobre dados estatísticos com relação a acidentes. Pra você ter ideia, nos últimos dez anos, o acidente de motocicleta no Brasil, ele cresceu 25%. Então, assim, o gasto com acidente é muito grande, o custo social desse acidente é muito grande e a Polícia Rodoviária Federal, alinhada ao Plano Nacional de Combate à Erradicação desses acidentes sobre motocicletas, a gente está trazendo esse tipo de trabalho para junto do motociclista e principalmente utilizando esses eventos como ponto de divulgação. Então, não basta ser motociclista, tem que saber as regras para poder evitar acidentes? Com certeza. Entre qualquer acidente envolvendo uma moto e um veículo de quatro rodas, sempre o motociclista vai sair se dando mal. Então, conduzir a motocicleta com respeito aos códigos de trânsito, com respeito à segurança, é fundamental para a atividade dele. Nós não precisamos morrer sob motocicletas, nós podemos nos divertir sobre as motos, ir à praia, ir às festas, porém, essa morte sobre a motocicleta tem que acabar. Esse dano à situação física das pessoas tem que acabar. Muito bem, então vamos mostrar a moto, né? Vamos mostrar, vamos bater um papo, vamos mostrar aqui a moto. Que moto é essa aqui, Cadeira? Esse é um equipamento Harley Davidson, a modelo dele é ano 2003, né? Ele foi adquirido agora recentemente pela Polícia Rodoviária Federal, né? E ele é utilizado principalmente para escolta, porém, ele também é utilizado nas ações ordinárias da Polícia Rodoviária Federal no seu dia a dia. Aquela situação de grandes autoridades, presença no Estado, grandes personalidades, a moto é utilizada nesse sentido, né? Sim, com certeza. As escoltas, né? Elas terão muito volume agora no ano 2014, Natal, tendo em vista que nós temos uma arena, né? Então as visitas a partir de agora, de janeiro do ano que vem, já começam a intensificar devido à arena. Essa então, aquela outra moto, que estilo, que moto aquela lá? Vamos mostrar lá. Aquela é uma motocicleta Honda, de 700 cilindradas, também modelo 2013, e é utilizada principalmente nas nossas atividades de patrulhamento, de policiamento, tá? Ela podendo ser equipada com um policial apenas ou dois, de forma garupata, que a gente chama, o controle de criminalidade. A abordagem principalmente a motocicletas. Hoje a motocicleta, infelizmente, ela é utilizada por grupos de bandido, devido à sua falsa locomoção. Então as polícias, elas têm que se equipar de motocicleta, porque é um veículo muito ágil. E pra pegar outra moto, nada melhor do que uma moto, porque é onde uma moto vai, uma viatura quatro rodas não vai. Ah, então aí, hoje no Rio Grande do Norte, é pequeno o número ainda ou é suficiente? Nós temos doze motocicletas tipo Harley Davidson e temos seis motocicletas tipo NC 700 cilindradas. Quanto aos motociclistas, nós temos vinte policiais formados em cursos, que são utilizados constantemente em serviços de motopoliciamento e escolta. Muito bem, tá aí. A gente observa que ela já vem equipada com rádio, toda realmente, e o pessoal aproveita pra tirar foto, quer dizer, é um momento bem interessante. Com certeza, a gente traz o equipamento pra essas feiras, né, pra esses encontros, pra que a sociedade realmente tenha contato com o nosso equipamento. A Polícia Rodoéria Federal é uma polícia muito próxima à sociedade e com essas ações que nós temos junto ao público, a gente traz e sai de forma muito mais fácil. Realmente, o usuário ter contato com nossos equipamentos. Pode subir, pode bater foto sem problema nenhum. Cadê, a gente observa aqui, de onde você já falou, a questão da segurança do motociclista. Aqui são exibidos vídeos educativos também, que a gente observa ali, que faz parte da programação também. Positivo, é com a exposição desses vídeos que nós tentamos trazer a conscientização da população para os gastos que são, que todos os anos os cofres públicos demandam, né, em acidentes com trânsito, vinte e cinco por cento relacionados a moto. Para o senhor ter ideia, no ano passado, mais de sessenta mil pessoas morreram em um acidente de trânsito no país. E se a gente comparar a um país em guerra, a guerra do Vietnã matou em dez anos cinquenta mil soldados. E nós matamos em um ano apenas mais de sessenta mil pessoas sob veículos, né. E aqui isso equivale a dados agora bem interessantes, que equivale a seis desastres daqueles que aconteceu recentemente na Filipinas, que é onde se estima que morreu dez mil pessoas. Nós matamos em um ano no trânsito o equivalente a seis desastres daqueles terríveis que aconteceu no país das Filipinas. Isso falando só a nível de Brasil, né, né, Gadelha? Isso, falando a nível de Brasil, né. O Brasil, infelizmente, é um país que mata muito no trânsito. Nós matamos demais, né, no trânsito. Então, assim, a legislação ainda continua um tanto frouxa, a gente precisa apertar mais a legislação e também a conscientização. A conscientização, ela é o principal. Conscientizar desde a criança, né, até a pessoa adulta, nós temos que conscientizar para tentar diminuir esses riscos, né, esses acidentes intensos que nós temos aqui. Então, os vídeos ajudam muito a isso a gente, né, as pessoas se reúnem, as famílias se reúnem, olha vídeos passando crianças acidentadas, pessoas sem cinto de segurança se acidentando, pessoas sem capacidade se acidentando, pessoas que não obedecem a legislação de código de trânsito se acidentando e tenta realmente o cara, o camarada conseguir enxergar no vídeo ali que poderia ser ele que tá, tá envolvido no acidente daquele. Obrigado, então, Gadelha, ele é patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal, do grupo motorizado da Polícia Rodoviária Federal, do Rio Grande do Norte, estamos aqui nesse sábado 16 de novembro, aqui em Caicó, na ocasião do encontro de motociclistas na ilha de Santana. E em instantes, você conferir aí também aqui no nosso programa, os carros antigos, que são exibidos também aqui nesse momento. Muito obrigado, Gadelha. A gente que agradece, tá? A Polícia Rodoviária Federal está aberta a essa aproximação com o público, quem quiser, que tiver um evento pra acontecer, quiser essa presença da Polícia Rodoviária Federal, nós teremos o maior prazer em participar. TV União, a imagem do Rio Grande do Norte, você assiste aqui. Acompanhamos, portanto, aí, um abraço, parabéns à Polícia Rodoviária Federal pelo seu trabalho bacana de orientação com vídeos, com exposições, orientando lá, dicas, porque no trânsito, como disse aí, o patrulheiro se mata bastante, muitas pessoas morrem todos os dias, em todo o Brasil, em todo o mundo, principalmente com o veículo de duas rodas a moto. Então, tem que ter muito cuidado, meu amigo, principalmente pra você, motociclite, cuidado aí com a questão do uso do capacete, a bebida alcoólica, o excesso de velocidade, a ultrapassagem de vida, são a maioria das causas dos acidentes nas estradas brasileiras. O intervalo é muito rápido, voltaremos daqui a pouco com muito mais pra você. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Você já levou a sua família para as compras e se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora. No Ligue Zab, você faz muito mais que compras. Você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso atendimento personalizado, sempre pronto a lhe atender. Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa. Ligue Zab não é só um supermercado, é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade, economia, preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família, assim como você. Vem para o Ligue Zab, divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar. Ligue Zab e autosserviço, Rua Joel Damaceno Centro. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração 21, tintas automotivas e mobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos, uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão, com preços especiais, que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo a rodoviária em Caicó. A loja Paraíba Magazine tem a sua marca uma história de ótimos preços, roupas masculinas e femininas com ótimos preços para você e descontos à vista ou no cartão, com preços que cabem no seu bolso. Paraíba Magazine, bairro Paraíba, em frente à Panificadora Selidor, em Caicó. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de dez anos, distribuindo doze indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone três quatro um sete quarenta e oito trinta e cinco. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Voltamos com o nosso programa Conexão Riene, pra você acompanhando a gente, boa tarde. Deixa eu lembrar pra você que a Maré Mansa tá aí oferecendo quarenta e dois caminhões de prêmios, viu? Pra você aqui em Caicó, sabe onde fica a Maré Mansa, Casa Bela, aí em Currasnópolis, em Santa Cruz. São quarenta e dois anos, quarenta e dois caminhões de prêmios pra você, viu, meu amigo? Então, na hora de você comprar com a economia, compre na Rede Maré Mansa, aqui no Rio Grande do Norte, porque você já sabe, é economia na certa e você concorre a muitos prêmios. São quarenta e dois caminhões de prêmios que a Rede Maré Mansa tem pra você. Agora, no programa, você vai conferir a primeira parte dessa matéria, dos carros antigos, são duas, são uma matéria em dois blocos, esse primeiro bloco, você acompanha aí, essa primeira parte da matéria, mostrando aí um belíssimo carro antigo na tela do Conexão, confira agora. O nosso programa Conexão RN está aqui na ilha de Santana, pra mostrar aqui os carros antigos, aqueles carros que fizeram história, a história na lembrança das pessoas que viveram aqueles momentos da década de setenta, sessenta, enfim, a época de ouro também. Nós temos aqui ao lado de José Augusto, ele que é da Federação de Carros Antigos do Rio Grande do Norte e vai conversar com a gente, inclusive ao lado de um Mustang, olha só, Mustang da Ford, esse carro aqui, trinta e nove, setenta e quatro, inicialmente prazer tê-lo com a gente, José Augusto. Muito bem, muito obrigado, boa noite e estamos prestigiando o evento de motos e carros antigos de Caicó. E aqui, inclusive, sendo acompanhado pelo doutor Zé Bezerra, que é de placadentista, vem pra cá, ele que é também aqui, uma grande figura nossa, olha só, aqui é um amigo nosso, é dentista, já há muitos anos, eu conheci o doutor Zé Bezerra e ele também é proprietário de um Fusca, mostra um Fusca, doutor Zé Bezerra lá, olha só, é um Fusca, que ano é esse carro, doutor? É, noventa e seis. Ah, noventa e seis, tá bem, tá bem pezinho, né? É, ele é original, tá com cento e poucos quilômetros rodados, cento e poucos mil quilômetros rodados só. Me falaram que o senhor tem mais ciúme dele do que da esposa, é verdade isso? Não, não existe, não. Mas é um carinho pelo Fusca muito grande. Ah, eu adoro, eu participo sempre desses eventos, nós fazemos parte da comissão organizadora, eu, meu filho, Giovanni, ele com as modas e eu com a parte de Fusca e carro antigo. Ah, nosso amigo aqui veio de Natal, nos deu uma força e ele realmente é um esperto em carro, né? Muito bem, José Augusto, obrigado Zé Bezerra, vem cá, então, ah, começamos com esse carro aqui, esse carro aqui no caso é o Mustang. Ele é um Mustang em 1974, eu comprei ele há uns 15 anos, tá comigo já há bastante tempo e tenho viajado bastante com ele. Ah, quanto você custa um carro desse hoje, José Augusto? Rapaz, varia muito, 18 mil a 40 mil você consegue um. Esse modelo tem três no Nordeste, tem um em Natal, um em João Pessoa e outro em Fortaleza. Mostra mais o carro, Roberto, mostra mais o carro, coisa de bater no papo, então, assim, é um carro de 74. Isso, um carro americano, ele é hidramático, direção hidráulica e ar-condicionado, tudo original. Tudo original? Vamos mostrar o carro aqui, vem pra cá, pra gente mostrar aqui o carro, olha só, todo original, olha só que belezura. Vai abrir o carro pra gente aqui e vai mostrar aqui, olha só, todo original o carro, né, José Augusto? 100% de originalidade, 100%. Até a bancada é original. Até a bancada é original? Original. O material ainda é de quanto saiu de fábrica? 74, eu tinha três anos de idade, nasci em 71. Pois Deus, ele tem 39 anos, né? É, 39 anos. Correto. 74, eu tenho 42? Então, assim, eu tinha quatro anos, basicamente. Você era criança ainda. Você era criança, eu vou tentar nele, vem pra cá. Olha só, Mustang, olha só que coisa bacana, viu? Que coisa bacana esse carro aqui, né? A gente mostra aqui o detalhe nele, a direção. É, inclusive, são dois pedais, a gente vem mostrar exatamente a a belezura que é esse carro aqui, né? E o José Augusto é da Associação de Carros Antigos, aí do Rio Grande do Norte. A gente observa, José Augusto, aqui, são dois pedais, quer dizer, o carro também, quer dizer que o carro daquela época já existia isso aqui, já? Exatamente, é câmbio automático, ele é totalmente mecânico, não tem nenhuma tecnologia avançada, totalmente mecânico e altamente confiável na estrada. Totalmente confiável, quer dizer, um carro americano lá nos Estados Unidos, em 74, quando ninguém sonhava nessa marcha aqui, Dramax, que chama, né? Lá nos Estados Unidos já era, já era, resistia? Já era corriqueiro, já era... O Brasil tinha carroça, tinha carro não, né? Positivo, graças ao Presidente Collor, né? Que tirou as carroças e começou a importar alguma coisa melhor. Olha só, essa eu não sabia, 74, o carro já tinha somente freio e acelerador lá nos Estados Unidos, aí depois de muitos anos, depois que veio aparecer aqui no Brasil os carros modernos, né? Correto, e para a nossa indústria foi um avanço grande, né? Que agora nós temos carros bons, lançados no Brasil. Mustang 74. Muito bem, correto. E bem parecido com o Mustang 74, tem os Mavericks, feitos no Brasil. Tudo na década de 70. Tá legal, beleza então. Então a gente agradece ao José Augusto, a bordo desse Mustang 74, olha só. Duas pisadas no acelerador. Deixa eu ver aqui. Olha, vamos ligar o carro, vai ligar o carro. Olha o carro funcionando, Alberto. Que coisa bacana. Acelera, acelera. Vamos lá então, vamos fazer o carro funcionar. Pode pisar. Pode pisar. Não, você é excelente. Ah sim, vamos lá então. Aí. Olha só. O carro tá funcionando. Bacana aqui. Esse combustível que utiliza aqui, ó, Algo? Gasolina, gasolina, pódium. Pódium? Pódium. Tem que ser uma gasolina boa pra garantir o bom funcionamento do motor. Você viu rodando com ele natal pra cá? Correto. Correto. Uma média de 6 km com litro. E esse motor é um V6. É considerado um motor pequeno pra esse carro. E outra modalidade dele é o V8, que é o top de linha dele. Muito bem. Eu vou embora, gente. Tchau, vocês. Vou embora com o meu Mustang. 74. Obrigado, José Augusto. Olha só. E a gente agradece você pela TV União. Um forte abraço. Estou indo embora no Mustang 74. Fui. Acompanhamos, portanto, aí essa primeira parte da entrevista aí. Esse carro belíssimo, carro bacana. No segundo bloco, você vai acompanhar um carro conversível. Que é um carro onde o teto, ele é móvel, né? De repente o carro vira conversível, um carro normal. É um carro belíssimo também. E você vai acompanhar essa exposição de carros antigos. Onde o nosso programa Conexão RN esteve presente a esse evento. O intervalo é muito rápido. Voltaremos com muito mais pra você aqui no seu Conexão RN. Produtos Vitaquero. O sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche. Tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero. Encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero. Um sabor irresistível. Você já levou a sua família para as compras? E se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora. No LigueZab você faz muito mais que compras. Você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso atendimento personalizado. Sempre pronto a lhe atender. Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa. LigueZab não é só um supermercado. É um lugar de compras de quem sabe onde encontrar. A maior variedade de produtos com qualidade, economia, preço baixo e que sempre está a oferecer. O melhor para a sua família. Assim como você. Vem para o LigueZab. Divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar. LigueZab Auto Serviço. Rua Joel Damaceno Centro. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja Geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caico. A loja Paraíba Magazine tem a sua marca uma história de ótimos preços. Roupas masculinas e femininas com ótimos preços para você e descontos à vista ou no cartão. Com preços que cabem no seu bolso. Paraíba Magazine. Bairro Paraíba. Em frente à Panificadora Selidor em Caico. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caico, uma empresa que vê em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos. Distribuindo 12 indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 34174835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Voltamos com o nosso programa Conexão RN, para você, acompanhando a gente em todo o estado. Nosso abraço, nossa boa tarde, aqui pela tela da TV União. Pela tela da TV União. Dá um toque para você aqui, para você em Caicó e em todo o Rio Grande do Norte. Estaremos em breve estreando na internet a nossa rádio web. A nossa rádio na internet que vai ser um sucesso. Com música, com informação. Você pode ir já decorando o endereço. É rádioneticidade.com.br. Rádioneticidade.com.br Aguarde aí mais informações. Estaremos aí com a rádio na internet, com informação e música para você que tem um computador, tem casa. Está às vezes estudando, está às vezes acessando aí a internet, mas quer ouvir uma boa rádio na internet. Se liga em breve aí, radiacidadenet.com.br. Anota esse endereço aí para você, radiacidadenet.com.br. Confira agora no segundo bloco dessa matéria, mais carros antigos. Confira a nossa visita ao complexo turístico Ilha de Santana, em Caicó. E nessa exposição de carros antigos, você vai conferir belíssimos carros agora na tela do Conexão. Djalma Rocha, mais um que tem um Mustang. Só que um pouquinho mais novo, em relação ao do José Augusto, que é o 74. Esse carro dele aqui é um 80 e... 88, esse carro é 1988, é um dos muitos raros. Pode mostrar o carro aqui, Alberto. É muito raro no Brasil, porque na época a relação cruzeiro real, que na época era muito desfavorável, foram importados muitos poucos. Então, eu contabilizo apenas quatro no Brasil, apenas esse no Nordeste e mais três no Sudeste. É um carro raro que a gente tenta manter e preservar a memória do antigo mobilismo, dando cultura, dando ênfase aos carros americanos que aqui chegaram. Vamos mostrar então o carro, né? Vamos mostrar o carro. Pode abrir o carro aí para a gente mostrar. Mustang 80 e... É, 1988. 88. 1988. Vamos passar para o lado de cá. Olha só, é um carro 88. Inclusive, ele baixa a capota, né, Mustang? Isso, é. Esse carro tem mecanismos que jamais o carro nacional poderia desfrutar na época, tá? Ele é um carro automático e dramático, com piloto automático, com vida elétrica, trava elétrica, não tem carburador, gera injeção, tá certo? E tem esse mecanismo da capota elétrica, onde baixa em poucos segundos. Quanto custa um carro desse hoje, desse porte, como ele está aqui, todo prontinho? É difícil, é difícil mensurar preço, porque trata-se de veículo de colecionador, tá certo? Então, eu seria ingênuo em afirmar qualquer coisa assim, tá certo? Mas, é um veículo que eu preservo e que tento manter a originalidade no máximo possível. Esse carro você não vende? Não, não, jamais. Esse carro integra uma coleção de mais outros dois que eu tenho e que eu estou sempre participando de eventos pelo Nordeste, afora, levando ele e divulgando essa cultura do antigo mobilismo. Você mora em Natal? Eu moro em Natal e participo sempre que posso em eventos dessa natureza. Vamos mostrar o que o carro tem de luxo aqui, vamos mostrar aqui. Olha só, vai, olha só, mostra só, capota retratável. Isso aí é coisa de luxo, né? É, esse mecanismo é original, tá certo? Ele funciona todo de acordo com a sua melhor condição e eu tento preservar o máximo possível. Andar num carro desse, nas margens, próximo à praia, na área litorânea, sentindo o vento no rosto, é uma alegria. Ah, é. Eu que fui motociclista, é quando jovem, hoje eu não uso mais motocicleta, mas até relembra a questão de usar um carro conversível, é, tomando, recebendo aquele ventinho no rosto, né? Que isso é muito salutar. Muito bem, então, olha só. Obrigado aí, um Mustang 88, 88, com a sua capota aí. Vai voltar a capota, volta a capota aí. Carro conversível. Carro conversível. É, realmente é muito prazeroso, né? É, 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 são praticamente dois carros em um só, porque eu tenho a opção de usar de dois modos, né? É, convencível ou não? É, isso aí. Dá pra arranjar muita namorada com isso, com esse carro, não dá, não? Muito bom. Prazer estar aqui em Caicó, prazer, desfrutando dessa grande festa. Valeu, obrigado. Eu conversei com? Djalma Rocha. Djalma Rocha, você hoje morre de Natal em qual bairro de Natal? Eu moro em Lagoa Nova, sou economista. Inclusive, nesse momento, é, pela TV União, Cabo Telecom Natal, nos assistindo pela TV União. Ah, que bom. Prazer grande participar dessa grande festa. Valeu, valeu. Aí, portanto, economista de Natal, Mustang 88, 88, conversível, um carro belíssimo, que você ouviu, que você acompanhou, assistiu aqui pela TV União, nessa exposição de carros antigos, aqui na Ilha de Santana, em Caicó, repórter Cardoso Silva. Tá aí, portanto, mais um carro belíssimo. Que bacana, esses carros que são impostos, são expostos. A gente abraça os seus proprietários. São eventos como esse que aquece também o turismo no interior. Muita gente comparecendo. As lanchonetes, churrascarias lá, os pontos de venda de comidas e bebidas na Ilha de Santana lotados. Então, são eventos como esse que aquecem também a economia, principalmente aí, as pessoas que vendem comidas e bebidas no complexo turístico Ilha de Santana, em Caicó. E assim, chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje. Um grande abraço, bom final de semana. Seremos de volta próximo sábado, meio-dia, aqui na tela do Povo Potiguar, com mais um Conexão RN. Boa tarde a todos, bom final de semana e até o próximo sábado. Tchau, tchau.